Salve, salve rapaziada, aqui é o Ney da Radiadores Mariotti Vou fazer esse vídeo aí pra alertar os mecânicos aí, os amigos mecânicos que acompanham o canal aí Aquecimento em Peugeot rapaziada, aquecimento na linha Peugeot Sempre desconfia do radiador, sempre Esse radiador aqui, ele chegou até a gente agora E o mecânico falou que já tinha feito várias coisas lá E não resolviu o aquecimento do carro Então quando se tratar de Peugeot, na verdade quando se tratar de radiador brasado Sempre desconfia do radiador Inúmeros radiadores que tem a tubulação brasada, que é esse tubinho mais fininho, mais chatinho aqui O tubo expandido quando é aquele tubinho redondo, que tem uma vazão melhor de água Não é que não entope, mas ele entope menos que o brasado O brasado refrigera mais, porém entope mais também Desde que você deixe o sistema sempre aditivado, sempre limpinho, não vai ter problema Mas se o sistema ficar muito sujo, aí sim, vai começar a soltar partículas lá do motor Ferrugem e sujeiraiada e vai entupir Então, acompanha o jeito que tá esse radiador E o mecânico fez várias coisas lá no carro, não resolveu o aquecimento Aí ele não sabia mais o que fazer, tirou o radiador Se tivesse tirado o radiador logo de início, talvez não teria perdido tanto tempo e dinheiro Olha a situação disso aqui, rapaziada Pra saber devagar, precisa poder acompanhar E eu vou falar pra vocês, rapaziada, radiador de Peugeot A maioria que vem aqui na empresa Tá dessa maneira aqui Posso dizer pra vocês, ir em cada 10, 6, 7 Tá desse jeito, hein Às vezes não tão sujo igual esse, né Mas vem entupido também Então sempre, sempre desconfie do radiador Valeu, rapaziada Vamos fazer uma boa limpeza aqui agora E show de bola